Vou depositar aqui ó, na conta do Marcinho, zero. 50 dólares na conta do Marcinho, vamos, é o zero que ganhou aí a brincadeira na live. Cupom Profit vai dar 40% de bônus, no final das contas ele vai ficar com 70 dólares pra brincar. Será que algum deles vai conseguir um Profit muito louco, mano? Abre pra mim, por favor, tenho fé que tu vai profitar. Não, 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 a brincadeira é vocês no Discord ali ó, papum, papum, cês mostrando o que cês ganharam e tal, nessa pegada. Aí ó, o primeiro cinquentão já foi. Não começa a abrir ainda, tá? Eu vou depositar na conta do outro aqui, aí na hora que eu for buscar comida, seis, três ao mesmo tempo. Ó, deixa eu entrar na conta do segundo, que é o Pikachu. Vou depositar aqui 50 dólares na conta dele também, com cupom Profit. Depositei aqui, não gasta ainda, não gasta ainda, Pikachu, que eu vou depositar na conta do terceiro agora. Mais 50 dólares aqui na conta do Luke. Se um quiser desafiar o outro em batalha de caixa de skin, vai. Ai, mas eu acho que seria mais legal cês no aprimoramento tentando alguma coisa legal. Aí, guys, entrou o saldo dos três, do Pikachu, do Zerinho e do outro. Entrou aqui também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Discord, vou assistir a tela do Zerinho, eu vou assistir a tela do Pikachu e do Luke. Pronto. Agora, eu vou deixar eles brincando aí, irmão. Deixar uma musiquinha rolando e vou lá buscar uma comida. Já volto. Alguém ganhou alguma coisa? Só fumo. Vai! O cara tá um pouco tentando que em pouca porcentagem. O único que se fodeu foi o Pikachu. Os outros dois saíram de faquinha. O Pikachu se fodeu, velho. Não, Pikachu! O que você tá fazendo, Pikachu? Meu Deus do céu! Mano, agora a batalha vai ser qual dos dois vai pegar primeiro, velho. Quem clicar primeiro leva. Quem clicar primeiro leva, porque a faca só tem uma. A mesma faca, os dois. O outro foi ver a live e pegou a faca primeiro. Ah, não deu. Deu bom pros dois, velho. Deu bom pros dois. Vai dar ali, Pikachu. A winzada? F. F Pikachu, mano. Ele foi o único que saiu sem faca. Um ganhou uma faca com 1.6. O outro pegou com 25 doll. O Pikachu, coitado. Você não fez nada de errado, não, Pikachu. Bom, teve sorte. Aí, guys, gostaram dessas brincadeiras que a gente fez hoje? Tchau, tchau.